Tristeza Tristeza não tem fim Felizidade sim A felicidade como a pluma Que o vento vai levando pelo ar Rua tão leve Mas tem uma vida breve Precisa que haja vento sem parar A felicidade do pobre parede A grande ilusão do carnaval A gente trabalha o ano inteiro Por um momento de soio pra fazer a fantasia Girei o gimnata jardineira Eu tudo se acabar minha quarta-feira Tristeza não tem fim Felizidade sim Tristeza não tem fim Felizidade sim A felicidade como a corra Que esvalho em uma pincela de flor Brilha tranquila depois de reviocir É como uma lágrima de amor A minha felicidade está sonhando Nos olhos da minha namorada É como esta noite passando o passado Em busca da madrugada E a palha em baixo por favor Pra que a dor se alegre como o dia Oferecendo beijos de amor Tristeza não tem fim Felizidade sim 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.